Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindos. Aqui é um canal de Umbanda e religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir para aquilo que você está buscando, aquilo que te interessou, tanto que você chegou aqui no nosso canal. E se você caiu de paraquedas, eu já te peço uma oportunidade, na confiança mesmo, já clica no inscrever-se logo aqui embaixo, está ali, vermelhinho, inscrever-se, clica lá, já se inscreve aqui no canal, na sequência, já dá aquela moral, já deixa aquele like que é super importante para o nosso trabalho, ou dislike. Se não gostar do vídeo, depois você tira o like e é a vida que segue, tá? Continuamos amigos, beleza? Aqui embaixo, no Mostra Mais e no primeiro comentário fixado, tem todas as nossas redes sociais. Se você, por acaso, não segue o Devaneios ainda lá no Instagram, segue a gente lá, a gente posta bastante conteúdo do nosso terreiro, da nossa gira, coisas de Umbanda, está tudo lá. Tem o nosso Facebook também, do terreiro, está tudo aqui embaixo. Tem as formas de contato conosco, tem o endereço do nosso terreiro e os dias de gira do nosso terreiro, porque sim, estamos firmes e fortes, o pau está atorando, toda sexta-feira, lá no Ipiranga, aqui na cidade de São Paulo. Pois bem, dito isso, vamos lá. Uma das questões que a gente recebe muito, e que a gente já falou algumas vezes, mas vou fazer um compilado aqui, para a gente colocar as coisas nos trilhos. Mas, Renato, como que eu posso saber, como que eu sei se eu sou o médium? Como é que eu faço essa correlação? Como é que eu descubro se eu sou o médium ou não? Vamos discorrer sobre esse assunto? Então, vamos lá. Talvez, você possa imaginar que você descobrirá que é médium, quando você, assim como Harry Potter, um dia chegou lá, cartinha, convidando ele para estudar na escola de magia de Hogwarts. Aí que ele descobriu que ele era bruxo, ele tinha alguns sintomas, ele fazia o vidro desaparecer, ele conversava com as cobras e tal. Se bem que isso é um detalhe obscuro, né? Lá da resquícios de Sonserina. Bom, fecha a parte nerd na história. Mas isso é no filme. No filme, o Harry Potter recebeu a carta lá, convidando ele a ir para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Na vida real, não é isso que vai acontecer, campeão. Bom, não é desse jeito que a banda toca. Então, vamos lá. Como é que funciona essa questão? É importante que você saiba que todos nós, todos os encarnados, sem exceção nenhuma, todos os... Ah, o bispo da igreja evangélica, não importa. Todos os encarnados somos detentores de algum tipo de faculdade mediúnica. Todos. Todos. Todo mundo tem algum tipo de faculdade mediúnica. Pode ser que a pessoa utilize outros nomes, né? Então, ah, eu sou uma pessoa muito intuitiva. Ah, me deu um estalo, não sei o que. Cara, tudo isso é mediunidade. A mediunidade, ela se apresenta e ela se molda de diversas formas distintas. Então, quando a gente está na Umbanda ou em alguma outra religião mediúnica, a gente está mais em contato com a faculdade mediúnica da incorporação. Só que eu não posso cometer a falha de achar que só a incorporação é a mediunidade. A mediunidade se apresenta de diversas formas, mas muitas mesmo. Então, eu posso aqui citar de antemão intuição, psicofonia, psicografia, clarividência, clareaudiência, incorporação e tantas outras faculdades mediúnicas. Estou te dando aqui só algumas. Então, vamos supor, aquela, você está na rua e aí você te dá aquele estalinho e fala, meu, vou virar para cá, vou virar para a direita aqui. Aí eu ia para a esquerda e vou para a direita. É intuição. É uma faculdade mediúnica. Então, sim, todos nós somos detentores de faculdades mediúnicas. Ah, Renata, então quer dizer que, consequentemente, se eu entrar na Umbanda, eu vou incorporar? Não, não tem nada a ver com isso. Pode ser que você tenha afinidade com uma faculdade mediúnica, com uma psicografia, de trazer mensagens, de intuição, de clarevidência, de enxergar o plano espiritual, às vezes de receber as mensagens, clare audiência, mas não especificamente a faculdade mediúnica de incorporação. Então, não se penalize por conta disso, é natural e cada um tem a sua verdade, né? Mas está bom. Então, dito isso, parte do princípio, todos somos médiuns. E aí, quando você ingressa numa corrente mediúnica, quando você começa a frequentar um terreiro, até antes de ingressar na corrente mediúnica, quando você começa a frequentar um terreiro, um templo religioso ou um centro espírita, não importa, você está indo em um local em que essas potencialidades mediúnicas estão sendo trabalhadas a todo tempo. Então, quando você ingressa, ah, eu só estou vindo assistir, ouvir uma palestra espírita ou tomar um passe num terreiro de Umbanda, e aí eu fui, às vezes eu passo um pouquinho mal, não me sinto confortável. Muitas vezes, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, esse momento são as faculdades mediúnicas que você possui que começam a se aflorar. Porque a mediunidade, meu irmão, minha irmã, é assim que funciona. Ela é uma sementinha que está aqui plantada em nós, enraizada em nós. E quando eu começo, cada vez que eu vou num centro espírita, num terreiro de Umbanda ou qualquer religião que tenha a prática de faculdades mediúnicas, é como se cada vez que você adentrasse num templo religioso desses, começasse a ser regada essa sementinha. Uma hora ela desabrocha. E nesse momento, você começa a ter essas sensações físicas no teu corpo mesmo, é natural que isso aconteça. Então, não se preocupe com relação a isso. E aí você vai sentir um pouquinho de tremedeira, uma palpitação, sua dor, a mão gelada, tudo isso, meu irmão, é mediunidade. Não quer dizer que você vai incorporar, nem que você seja obrigado a seguir a Umbanda. Mas, fica a dica que você tem a mediunidade aflorada. Em algumas pessoas, essa faculdade nunca se aflora. E tudo bem. Em algumas pessoas, elas nunca têm a necessidade de desenvolver. Aliás, a grande maioria das pessoas. E sempre a espiritualidade respeita o livre-arbítrio. Mesmo que você seja uma pessoa com a mediunidade muito aflorada, se você não quiser desenvolver, nada vai te acontecer. Você vai seguir a sua vida normal, sem problema nenhum. É óbvio. Dentro do nosso fundamento, dos nossos estudos e ensinamentos, quando você desencarnar, vai chegar lá em cima, aí a espiritualidade vai falar, poxa, mas você não cumpriu lá o que você mesmo havia combinado aqui. Então, volta lá de novo. Vamos te dar mais uma chance para você tentar cumprir. Então, eu no teu lugar, eu anteciparia e já resolveria a questão aqui. Mas, é o livre-arbítrio que impera. Então, parte desse princípio. Todos nós temos faculdades mediúnicas. Todos nós somos médiums. Não precisamos trabalhar. Ninguém é obrigado a nada. A Umbanda não força ninguém a nada. O espiritismo também não força ninguém a nada. Tenha isso muito claro na sua cabeça. Mas, praticamente para mim, é uma alegria servir de intermediário entre o plano astral e o plano material. Para mim, nossa, é impagável ter a sensação na pele de uma manifestação mediúnica. Seja ela qual for. Então, é legal quando a gente está disponível para isso. Resumo. Caminhando para o final. Você, meu irmão, que está assistindo, você que tinha alguma dúvida se você era médium ou não, sim, você é médium. Todos nós somos médiums. Não crie daí, não gere a expectativa que, então, você irá obrigatoriamente incorporar. Não. Já explicamos que não. A incorporação é um tipo de mediunidade dentre tantos outros tipos que existem. Então, não se preocupe com isso. Isso não te faz melhor nem pior do que ninguém. Sim. Muitas vezes, essa intuição que você tem, ah, eu sinto se a pessoa, a pessoa chega perto de mim, eu já sei se ela é boa ou se não é. Aquelas coisas que a gente fala. Tudo isso também são faculdades mediúnicas. Você tem um campo espiritual aberto para receber essas informações. Então, deixa isso fluir, viva, sente isso. Mas não ache que isso te faz melhor do que ninguém. Reforço. Tem a cabeça muito no lugar. E, por fim, se você frequentar um terreiro de umbanda ou um centro espírita e você percebe que no começo era tudo maravilhoso e, de repente, você começou a se sentir um pouquinho mal e tal, dá mais uma chance. Porque, muitas vezes, é como a gente explicou, provavelmente é aquela sementinha que estava sendo regada cada vez que você ia e ela começou a aflorar. E, quando aflora, as sensações são essas. Eu te falo, com certeza, isso passa. Não se preocupe com relação a isso. Ficou bem estranho esse corte aqui, né? É porque alguma coisa aconteceu no microfone que ele começou a estourar e não apareceu mais nada. Enfim, eu estava concluindo só falando para você. Se você tem essas sensações, não desista, permaneça. Tenha certeza que essas energias acabam sendo equilibradas, mais dia, menos dia, sempre respeitando a sua vontade, o seu livre-arbítrio. Porque é isso que a espiritualidade faz. Seja caminhar dentro da religião ou não. Para nós é irrelevante. É o seu futuro, é a sua vida, é a sua felicidade que nos importa. Então, dê mais uma chance, mais duas, mais dez. Converse com o seu dirigente, converse com a pessoa que você confia e verá que tudo isso, todas essas sensações, caso você a sinta, elas tendem a passar. Deixa aqui embaixo, no comentário, se você por acaso já passou por isso, se você passa por isso. E vamos, em cima disso, bater um papinho, tá bom? Minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.